Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar panini de s'mores. O panini de s'mores é aquela gordice perfeita, fica uma delícia, não preciso nem falar que fica delicioso, né? Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de pão de forma, manteiga, chocolate ao leite e marshmallows. Vou começar passando manteiga em um dos lados do meu pão e esse lado que tem a manteiga é o lado que vai ficar pra fora do meu panini. Então essa parte eu vou pôr pra baixo. Vou começar colocando marshmallows, vou colocar uma fatia de chocolate ao leite e mais uma camadinha de marshmallow. E agora eu vou levar o meu panini pra grelhar. Eu tô usando aqui uma frigideira que grelha, mas se você tiver o grill pode colocar dentro do grill. Meu s'mores tá pronto e tá simplesmente sensacional. Cara, tá maravilhoso. Ficou muito, muito bom esse panini. Faz aí que você vai adorar, tenho certeza. Então é isso, pessoal. Essa foi a receita. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E aproveita também pra clicar aqui em cima e ir lá na playlist e ver todos os outros paninis que a gente fez aí nessa série. Então beleza, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!